www.clashrealidicas.com Fala galera, vocês tem mais um vídeo de Clash Royale dessa vez Se só eu trago pra vocês um vídeo pra mostrar a batalha dos Espíritos de Fogo Na verdade só é que eu vou usar Espíritos de Fogo Mas vamos lá Vocês já estão ligados como é que é, como funciona Então eu já dei uma acelerada aqui pra gente colocar nossos coletores Fazer aquela manobra louca Primeiramente também lembrar que a gente tem que destruir uma torre dele Pra nós mandar nossos Espíritos de Fogo tudo de uma vez só Beleza, agora que vocês já sabem o processo É tacar coletor de lixir E quando chegar naquele 1 minuto final Nós começamos a atascar a fornalha nele E depois começamos a replicar os Espíritos E aí vocês já sabem como legal vai ficar essa coisa Mas beleza Gente, seguinte, vocês viram hoje eu tô aqui da cor do fundo basicamente Tá bem frio em São Paulo E acho que eu não tava com outra blusa pra gravar Então eu falei, bom, vou me camuflar hoje Beleza Mas vamos lá gente Quantos Espíritos de Fogo será que eu vou conseguir colocar contra o Baby? Então ele vai me ajudar nessa missão Ele vai, digamos que Colocar coisas pra eu matar com meus Espíritos de Fogo Pra conseguir segurar o maior tempo possível E quando tiver chegando a torre dele Xablau Acabou E vai ser um negócio bem bacana Bom, vamos ver também Porque eu tenho medo Até que ponto eu vou conseguir manter essas fornalhas vivas? Porque eu vou ter que fazer muita fornalha E eu realmente acho isso um pouco complicado Porque tem um problema Você não sabe os Espíritos de Fogo Na verdade você sabe, né? Eles explodem Quando eles encostam em qualquer coisa Então tipo Você não tem muita opção Qualquer coisa que você faça Ele vai explodir Então a opção é a seguinte Colocar umas 30 fornalhas Tacar a Fúria nas fornalhas Tacar o Espírito de Fogo Valeu, falou, beleza Valeu a vida E assim, gente Eu coloquei aqui Fúria nos coletores Porque eu precisava tacar em algum lugar E já ouvi falar Tenho que confirmar essa informação Que aumenta a velocidade de produção de lixir Não tenho certeza Mas enfim Fica por isso mesmo, né? Bom Vamos lá Agora tá chegando, gente Sandan Death se aproximando Vocês viram aqui que o negócio já tá na velocidade normal E agora a gente vai começar a replicar as nossas fornalhas Hum Melhor parte Então só uma coisa Antes Eu acabei colocando essa fornalha sem querer Eu fui meio burro, né? Fazer o que? A vida Mas fazer o que, né, gente? Vamos lá Fúria nos coletores Vai, vou começar Vai sair aqui a primeira fornalha E agora vocês vão ver Quantas será que a gente vai conseguir Então já coloca uma Coloca duas Coloca o que a gente tiver que colocar daquele lado Então Na verdade daquele lado pra vocês Porque O vídeo inverte, né? É meio estranho Eu também achava Tipo, eu aponto pra cá Mas na verdade eu tô apontando pra cá Mas beleza Coloca aqui 5 fornalhas já E olha só o exército De espírito de fogo Que está saindo dessa porcaria Eu tô falando que nem italiano Tô fazendo umas coxinhas com a mão Mas vamos lá Continuando aqui A produção de fornalha Tá correndo a revolução industrial Nessa vila Porque, meu Deus do céu Já tem 9 fornalhas Produzindo essas batatinhas Infernal Que, meu É incrível o poder delas Eu acho muito legal Porque Apesar delas ainda estarem No level 8 aí Ou level 7 Não tenho certeza Olha só Quantas estão saindo, meu E agora Espírito Espírito de fúria Não Feitiço de fúria Mas coletor de lixir Tá com os espíritos de fogo Porque Vocês já sabem O momento que tá chegando Gente Agora é a hora Da gente explodir A vila dele E ó 9 fornalhas De uma vez só Fúria nos espíritos de fogo Mais espírito de fogo E vocês vão ver A torre dele explodindo Porque chegou o momento Derradeiro O momento final O momento que a gente ganha O momento que O jogo só acaba Quando o Gustavo termina Então aí 3 coroas Mas vocês acham Que acabou por aí Vocês estão enganados Eu trouxe mais um Replay bônus pra vocês Porque eu sou bem legal Aí ó Mais fornalhas Mais espírito de fogo Mais destruição E muito mais explosão Explosões suicidas Pra falar nisso né Revolução industrial implantada Vai começar a sair Espírito de fogo Até da onde Não dá pra sair mais Eu fico pensando Poxa Esse é uma Uma tropa Eu pensei Uma tropa que parece Uma batata explosiva Não é meio ruim né Não é muito louco cara Essa tropa é muito boa Mas beleza gente Espero que vocês tenham gostado Fizemos aí Nome de fornalha De uma vez só E mais uma carambada De espírito de fogo Pois é Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o like Também se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Fui até o próximo vídeo Fui